Olá meus amigos do canal Rujunete, legitimamente cearense, estamos aqui nos sertões de Crateúis, mais precisamente nos marinhos, próximo da Serra dos Tucuns, mostrando as belezas do sertão de Crateúis do Ceará, certo? Vamos começar aqui o nosso vídeo mostrando esta casa, a chamada Casa de Taibo, que é muito comum no sertão, as pessoas que não tinham condições de construir suas casas de tijolos, então fazia as Casas de Taibo e assim eu vivendo, né? Então vamos mostrar aqui o nosso Marins, né? Agora já com calçamento, o calçamento está em fase de conclusão, né? Mostrando aqui a nossa paisagem. Então vamos seguir a nossa caminhada até a reta final, lá já próximo da pista, né? Da pista que liga Crateúis ao estado do Piauí. Mais na frente também nós temos a Casa do Rujun, A Casa aqui eu comprei e aos pouquinhos estou concluindo, né? Então aqui meu auxiliar o Jonas, né Jonas? É. O Jonas é o guia turístico aqui dos Marins. Vamos que vamos, né? Aqui é uma vila, Vila Marins, que pertence ao distrito de Tucunso, né? Tucunso que já fica ali na parte de cima da serra. Aqui é a noite, pessoal, meus amigos. Pense num frio. Você coloca um blusão, uma calça, não precisa de ventilador, nem de ar-condicionado. O bom aqui é que você não precisa de ar-condicionado. E mesmo assim ainda faz frio, viu? O frio da peste. Ó, ali é a Casa do Rujun, né? Aqui é a casa do amigo nosso também, que temos aqui. E ali mais na frente, a Casa do Rujun. Mas lá na frente já é o pé da serra, né? É a serra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a serra. A serra que dá acesso ao Piauí, hein? E construí agora o... O moro... O moro da minha casa, né? Casa do Rujunete, no interior. Bem, essa simples casa aqui, aí aos pouquinhos eu tô mandando ajeitar ela. Fez o moro agora no início de janeiro de 2021. E futuramente vai ser a casa que nós iremos fazer as lives no YouTube, né? Ao Rio. Quando o Rujun tiver muitos inscritos no YouTube, aí nós vamos fazer nossas lives daqui. Nossa casa ao pé da serra. Tem que fazer a voz, hein? É, tem que fazer a voz, Jonas. O povo gosta quando eu digo assim. Tem que fazer a voz. Mas o bom é que nós já tínhamos feito o vídeo. Aí... Aí o vídeo... Eu fiquei com o dedo no meio. Aí tive que excluir o vídeo. Aí fazer tudo de novo. Ô, meu Deus do céu. Mas é o jeito. Para o povo saber onde é que o Rujunete mora. No interior. Ó, aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui nós... Ó, ali, você vê que ainda falta muita coisa na casa, né? Ó, ainda vou ter que fechar o muro lá atrás. Certo? Aqui a casa. Casa do Rujunete. Então, aqui dá acesso... Quem você vem do... De Craterus. Aí tem Santa Luzia, Barro Vermelho, Lagoas, Marinhos, Queimada. E lá em cima da serra, ali, ó. Logo ali, né? A serra. Aqui o bom, pessoal, porque é arrodeado de serra, ó. Aqui, ó. Então vamos mostrar até ali o final. Ainda estão concluindo o calçamento. Vai ficar ótimo. E eu amei, né? Esse calçamento. Amigo cardeal! É isso aí. Os nossos amigos aqui, a origem... A minha origem é aqui também, aqui nessa região. Por isso que eu voltei, ó. Nasci, me criei aqui na região, aqui. Estou voltando, né? Pra cá, depois de muito tempo. Sempre nos finais de semana. Então, descansar um pouco, né? Do trabalho. Opa! Bom dia! Pronto, já estamos aqui também. Logo aqui na frente, temos uma igreja. Igreja evangélica. Olha, pra você ver, meus amigos. É como é bela essa paisagem. Paisagem do pé da serra. Aqui, à noite, é muito frio. Você vê que já está se formando nuvens. Aqui não tem dia e nem hora pra chover. De repente, qualquer hora, chove, né? Aí, aqui é o trator. Porque ainda estão concluindo o calçamento, né? Essa parte aqui ainda está sendo concluído, o calçamento. Pessoal, aqui é muito marcante também pra mim. Por isso que é o objetivo de eu ter comprado essa casa aqui. Porque é uma lembrança que eu quero guardar pro resto da vida. Ali mais na frente, naquele vilarejo ali também que pertence aos marinhos. Morava uma tia minha que hoje, né? Ela já está junto de Deus. E ela tinha um sonho de eu ter a casa dela, né? Acho que daqui dá pra ver. Dá pra ver. Ei, Jonas. Bem daqui dá pra ver o quintal que era da tia Chaga, né? Dá. Dá. Vou mostrar aqui. Depois eu vou voltar, pessoal, pra concluir ali, logo ali na frente. Mas eu queria fazer essa homenagem à minha tia, né? Minha tia Chaga. Porque ela tinha... Ela não pegou a nossa. Ai, foi. Ai, porque assim, ela tinha um sonho de eu ter a minha casa aqui nos marinhos pertinho dela. Mas eu comprei, quando eu comprei, né? Já não... Ela já tinha falecido. E foi a homenagem a ela que eu comprei esta casa aqui. Aqui, ó, pessoal. É mais ou menos ali, ó. Onde tem esse quintal ali. Que era a casinha dela. A casinha de Taibo, ó. A casinha de Taibo. E aqui, olha, você vê, né? Nós temos, dentro desse campo aqui, nós temos um jumento. Ó. Dois cavalos. A minha casa fica mais ali, né? Aqui já é os fundos. Assim aqui, ó. Olha como é lindo. É lindo demais. É, rodeado de serra aqui, pessoal. Então, vamos finalizar mais ali na frente o nosso vídeo. Então, eu quis mostrar só aqui pra vocês, pessoal. Por que que eu resolvi comprar essa casa aqui, tá? Amo de paixão esse lugar. Adoro o interior, né? A tranquilidade. Eu vim daqui. Vou voltar nos finalmente da minha vida. Vou voltar pra morar aqui definitivo. Porque é uma missão, né? Aqui, logo na frente, nas queimadas, é onde tá... É o cemitério, onde tá enterrado a minha família. E tá pertinho de casa. Mas, se Deus quiser, ainda vou viver muito. Pra contar muitos históricos. Então, olha, aqui ainda tá em fase de conclusão, né? Estão concluindo o calçamento aqui da Vila Marinhas. Vai ficar excelente. Aqui tem mais umas casas, né? Já é a pista aqui. Bem pertinho, né? A pista. Questão de 200 metros. É a minha casa. Aí, ali... Ali, logo à frente, já é a Serra dos Tucuns. Tem que fazer a voz, hein? Tem que fazer a voz. Duas vezes gravando, né, Jânio? Pronto, ó, pessoal. Aqui vamos finalizar o nosso vídeo aqui. É aqui que... Ó, pra cá é quem vem de Crateus, ó. Aí, dobra aqui, ó. Aí, logo ali na frente, é... A minha casa. Questão de 200 metros. Deixa eu ver aqui, dá pra ver. Lá onde tá o carro branco. Nós percorremos tudo isso até chegar aqui, né? Ó, mostrando essa paisagem linda. Linda aqui no interior de Crateus. Você que está longe de Crateus, do Ceará, do Nordeste, que sente saudade dessa paisagem. Então, nós estamos mostrando a você aqui, né? O interior, sertão. Sertão de Crateus, no Ceará. O Ju Nerd vai ficando por aqui. É... Tem que fazer a voz, né? Se inscreva-se no nosso canal, no YouTube. Você que já se inscreveu, curta a nossa página. Todo dia tem vídeo do RuJu. E a nossa intenção é aumentar o número de... Aumentar o número de inscritos para poder alavancar aí o nosso canal em todo o Brasil. O Junete Humor e Arte, né? Isso aqui é arte mostrando as nossas raízes do interior do Ceará. Um abraço pra você. Tudo de bom. Tem que fazer a voz, Bibi, hein? É, tem que fazer a voz. Eita, segura! Segura, menino! Aqui é Cabra da Peste. É do interior do Ceará. Pra todo o Brasil! O Junete pra você. Beijo, beijo, beijo.